E tava numa firma muito louca E a minha garagem igual meu guarda-roupa Uma garagem cheia de nave Eu quero ver quem pega Um estralho e acelera Os foguetes e os bicos fugem e tem de nadar O combo de Royal Salo bateu e ferrei Então pega, acelera e pega Os foguetes é que nas antigas davam nada E hoje que é provado meu macete Então pega, acelera e pega Os foguetes é que nas antigas davam nada E hoje que é provado meu macete Que sonhei Que só existe um Sonhei que tava numa firma muito louca E a minha garagem gobeu guarda-roupa Uma garagem cheia de nave Eu quero ver quem pega Um estralho e acelera o foguete E os bicos fujem e tem de nadar O combo de Royal Salou bateu e ferrei Então pega, acelera e pega Os foguetes, é que nas antigas davam nada E hoje quer provar do meu macete Então pega, acelera e pega Os foguetes, é que nas antigas davam nada E hoje quer provar do meu macete Diretamente, restantes lovefuck That side is the beat Só existe um Não, 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 não